Bem-vindos ao Polêmicas na Cozinha, o podcast, videocast de receitas Nestlé, que traz assuntos polêmicos para você ouvir na paz do seu lar. Porém, hoje a gente quer que você levante do sofá, da cama, para de lavar essa louça, sai do banho, faz qualquer coisa, mas hoje você vai se movimentar escutando a gente. Por quê? Porque é dia de energia, é assunto cheio de energia. Hoje você vai botar a meinha de ginástica, vai botar aquela faixinha na cabeça, vai fazer uma boa aeróbica, porque este episódio é sobre nutrição esportiva. Polêmicas na Cozinha é uma produção original de receitas Nestlé. Neste episódio, o assunto polêmico é nutrição esportiva. E para conversar com a gente sobre este tema de alimentação para quem pratica ou tem planos de praticar, porque tem muita gente que tem plano e não pratica é nada. Esportes, claro, eu sou uma dessas pessoas. A gente traz uma convidada super especial. Ela que é nutricionista esportiva, ela é maratonista. Gente, para tudo, a gente trouxe uma maratonista para o programa. E também ela fala de estética. Nossa querida Débora Leite, seja muito bem-vinda. Oi, Lu, que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Estou muito feliz. E vamos quebrar mitos hoje sobre a nutrição esportiva. Se depender de mim, eu digo que vai ser difícil quebrar, viu? Porque eu sou daqueles que... Eu não sou contra, jamais. Mas eu sou casca grossa para esporte, viu, Débora? Mas certeza que você tem uma coqueteleira e um whey protein em casa. Não. Coqueteleira e whey protein ainda não. Eu tenho coqueteleira, mas whey protein... Mas você começou já num ponto ótimo. Mas antes disso, me conta de onde vem esta paixão por nutrição. Vamos começar porque é nutrição, né? É nutrição. Eu venho de uma família que gosta muito de cozinhar. Então eu gosto de cozinhar. Doce, tem licença poética total. Então pode comer doce, gente. Ótimo. Eu já gosto que começamos bem. E a minha família, ela sempre teve reuniões ao redor da comida. Ao redor da bebida. Vinho é a minha bebida preferida. Temos aí uma taça. Nutricionista pode tomar vinho. Com certeza, carboidrato. Que absurdo, Brasil. Pílula da beleza. Tá diferente. É, porque tem esses mitos também, né? Nutricionista bebe? Como assim? Tem antioxidante, o vinho, a uva, resveratral. Eu gosto que vocês têm já justificativas. Isso é ótimo. Mas aí você, da família, pensou já na nutrição logo de cara? Sim, porque eu entendi que não ia dar pra fazer medicina, né? Então como que eu cuido da saúde de alguém sem ser na medicina? Foi através da alimentação. É legal. É um prazer imenso. É claro que levou um tempo até eu chegar na nutrição, então passei por outra vida profissional, mas sempre foi o sonho, nutrição. Que legal. E você se considera uma cozinheira de mão cheia também? Com certeza. Ótimo. Sabe aquele ditado que você conquista as pessoas pela barriga? Tô nessa... Nesse lugar aí. Ótimo. E aí tem nutrição, o nutricionista estética e esportiva. Isso. Qual que é essa diferença? Coisas totalmente diferentes. A nutrição estética, ela é uma nutrição voltada pra cuidar da alimentação, pensando em pele, cabelo, unha, tratamentos estéticos invasivos, então são as cirurgias plásticas e os não invasivos. Então é uma drenagem linfática, uma celulite, mantos, todas essas coisas que nós vemos nas clínicas de estética. E a nutrição esportiva, ela não é responsável apenas pela prescrição de suplementação. Ela vai atuar na performance esportiva. Então como que eu posso garantir que o atleta ou o desportista, que é o atleta amador, consiga performar mais, consiga ter um resultado melhor. Que legal. E aí você atende, obviamente, pessoas que buscam ou começar a praticar esporte ou que já praticam. Exato. Qual que é o mais difícil? Qual que é o mais polêmico? Quem quer começar, porque é a pessoa que ela já chega com o combo de suplementos comprado, né? Já viu tudo na internet, já tá pronta. Pegou lá no Instagram. Já, já sabe. Tudo tem que tomar. Não sei nem quem que tá fazendo consultório a propósito, né? Aí você paga pra ela, pra ela te atender no caso. Exato, pra ela me ensinar. Que eu tenho que prescrever aquilo pra ela. Mas tem muito, tem muita gente assim, Débora. Tem, com certeza. Principalmente a máxima de whey, proteína e creatina. É o que todo mundo quer no consultório. Nunca tomei. Mas eu admiro, porque eu vou na casa de gente que tem prateleiras e prateleiras. Sabe no passado, quando você ia na casa, as pessoas falavam, olha o meu bar, veja quantas garrafas de não sei o que eu tenho, não sei o que. Hoje as pessoas exporam, exporam, como é que é? Expõem o suplemento. O suplemento alimentar. Porque é caro. Você vai ver, com o tempo, nós vamos ouvir falar sobre roubos de suplementos nas casas das pessoas. Minha nossa. Porque é um alto investimento, né? É muito caro, muito caro. É caro, com certeza. Principalmente a creatina, né? É um suplemento aí de alto valor agregado, né? Qual que é a diferença, primeiro? Whey e creatina? Whey protein, ele é a proteína do soro do leite bovino. Meu Deus. Vamos lá pra aqui. Eu sou o leite bovino. As proteínas, elas são utilizadas pra gente fazer a reconstrução muscular e o aumento da massa muscular. Então o Whey, ele é um suplemento que você pode utilizar pra fazer o complemento do seu consumo de proteína diário. Ah, além da proteína. Exato. E pela facilidade, por esse mito, que você só precisa consumir o Whey para ter músculos, ele é um dos queridinhos da academia. E é um dos carinhos das lojas de suplementos. Com certeza. E também é aquele enganação de, deixa eu comer um doce? Não, vou tomar o Whey, porque você tem o Whey de cappuccino, você tem o Whey de doce de leite, você tem o Whey de brownie, você tem o Whey de torta de limão. Mentira. Se você tem o Whey de morango. É uma infinidade de sabores. De paçoca. De paçoca ainda vem com pedacinhos de paçoca dentro. É maravilhoso. Eu amo o que ela fala, como se... Tem um de paçoca aqui, olha, maravilhoso. Você não tá representando nenhuma loja aqui, né? Eu não vou comprar o Whey Protein. Não vou. Nem ama. Gente, eu tô chocado, eu não sabia disso. Então é uma infinidade de sabor e praticidade, tá? Por isso que o povo compra vários, né? Pra ter sabores em casa também. Assim não fica só no mesmo. Com certeza. Mas eu acho incrível quando eu falo pro paciente, quando há necessidade de suplementação, não compre torta de limão e morango, porque você vai enjoar. Qual que a pessoa compra? Torta de limão e morango. E morango. Daí volta na próxima consulta, Nutra eu não consigo tomar. Mentira. Por quê? Raio de luz. Você comprou o quê? O que eu falei pra você não comprar? Mentira, gente. Você tem que falar não só do Whey, mas também do sabor do Whey pro paciente. É muito particular, né? Essa questão da palatabilidade. Tá. Mas é um clássico, esses dois sabores enjoados. Nossa, eu nunca, juro, nunca tinha ouvido falar. Tô chocado. Pior que eu tô com vontade de experimentar. Tem até de cocada. Meu Deus! Dá pra comprar amostrinha pequena pra fazer um teste? Dá, dá pra comprar. Hoje as lojas de suplementos, elas têm ali a opção de você comprar um sachê. Olha só. E daí você experimenta o seu sabor. É pra mim. É, e não tem erro. Vou experimentar todos e não vou consumir nenhum, porque não faço esportes. Eeeeh, nossa, que péssimo. Nem quem faz esporte, de fato, precisa. Mas a gente chega lá. É, é, nossa, boa. Tá. Aí a gente falou de Whey. Vamos falar da creatina já? A creatina também é uma queridinha, assim, de qualquer pessoa. A creatina, o que é a creatina? É um composto nitrogenado sintetizado pelos rins e pelo fígado endogenamente. Ou seja... Nossa senhora! Nós produzimos creatina. Olha só! Daí pensa. Você está fazendo alguma atividade física, não importa a modalidade esportiva, rapidamente a sua energia acaba. Uhum. O corpo, ele precisa repor essa energia de forma eficiente lá nas suas células musculares. É onde a creatina entra. Então, ela vai fazer com que as pessoas que praticam atividade física, elas consigam ter um maior tempo de prática esportiva em alta intensidade. Olhando pro dia a dia da academia, sabe lá o levantamento de peso que você faz? Que a galera grita. Uh! Uh! É! Sei! Ótimo! Você vai aguentar fazer mais repetições na carga máxima. É um milagre! É, né? Se você comer direitinho, não precisa de creatina, né? Vamos cuidar da base. Ah, olha só! Vamos cuidar da base. Olha, é verdade, gente. Porque isso são suplementos. A gente fala suplemento e não complemento alimentar, né? Ele é um suplemento. E o que o suplemento faz? Ele é um complemento à alimentação quando ela não atinge a necessidade. Quando ela não vai atingir a necessidade? Quando você não faz a sua parte. Toma essa bronca aí, gente. Pra quem tem que tomar essa bronca, você tá tomando agora. Se você não faz a sua parte, você não está fazendo a sua parte. Não tem milagre. Eu não tô fazendo milagre ainda, né? Eu só tô fazendo nutrição mesmo. Só prescrevo dietas. Então, e aí você quer perguntar. Você como nutricionista, você tem que avaliar o que, primeiramente? O objetivo da pessoa pra saber qual é a dieta, qual é o suplemento? Como que funciona uma consulta padrão com um atleta ou com um desportista, como você comentou? Vou te explicar como funciona comigo, porque cada um tem a sua metodologia de trabalho. Tá? Eu cuido do sonho da pessoa. Ai, que legal. É isso. É, você vai chegar e você vai me contar o seu sonho. Eu vou te proporcionar o seu sonho. Só que aí a gente tem um processo até chegar nele. Dentro desse processo, o principal é você ter saúde. É a partir disso que o seu sonho vai se tornar realidade. Que legal. Então, entra muito conscientização. Total. Entra muito quebrarmos as barreiras de que você pode comer o pão francês. Pode, né? Pode. Você pode comer o arroz branco. Tem funções. Sim. Todos os alimentos. O que nós não podemos é ficar consumindo suplementos de forma aleatória. Daquele e do... E aleatória do tipo... Exato, né? De qualquer forma também. Sim, sim. Porque, por exemplo, se você consome proteína demais, você está forçando ali o seu rim a trabalhar. Você cria um efeito de inflamar o seu intestino. Então, você vai gerar... Eu não estou acostumado com isso, né? Então, você vai gerar outros problemas, né? Putz, é verdade. Então, é importante você ter ali a recomendação de um profissional. Que bonito isso de você cuidar do sonho da pessoa. Porque acho que é muito sobre isso. Mas tem muita gente que já deve chegar com um sonho, vamos dizer, inatingível, né? Daí entra a expectativa e a realidade. Vamos alinhar isso? Como é que você faz isso, gente? Eu sou corredora. Eu sou maratonista. Boa. Eu nunca vou ter um corpo de um fisiculturista. Porque a minha atividade principal não me permite isso. Entendi. A mesma coisa, um fisiculturista, ele pode correr? Com certeza. Mas ele não vai performar da mesma forma que um corredor. Porque ele tem muito músculo, então ele tem um peso muito maior, tá? Então, a gente colocar de fato qual é a sua expectativa, qual é a sua realidade. Porque senão alguém se frustra. Ah, não, exato. É isso que eu ia falar. E o sonho vira pesadelo, né, gente? Porque aí a pessoa passa por um processo que não está deixando ela feliz, no caso, né? Pesadelo, transtorno alimentar que tem de monte. Eu já estive com um profissional de nutrição que ocasionou com que eu desenvolvesse, um transtorno alimentar. Você como paciente? Como paciente. Eu ainda não era nutricionista na época. Entendi. E eu estive a experiência, né, de estar com um profissional que, infelizmente, não teve esse cuidado humanizado. Olha só. Não teve esse olhar. Teve muito aquela questão do eu preciso do paciente no consultório, eu quero ter mais recomendações. Comercial, né? Quero ter mais likes. Uma comercial. Exatamente. Total. A gente teve um episódio aqui anterior, de nutrição infantil, com a Renata Delavie. Eu lembro que ela falou uma frase que eu, assim, estampei na minha vida e acho que é uma máxima que funciona, que não é comer tudo, é comer de tudo. De tudo, exato. E acho que pro esportista, desportista... A mesma coisa. A mesma coisa. E agora vamos começar já a falar um pouquinho de polêmicas aí, porque acho que a gente tem, né... Quem come bem, fica bonito? Corpo bonito? Coisa bonita? Ou não? Ou é só comer bem? Ou não? Tem que fazer mais coisa? Como que funciona isso? Ah, não. A base da alimentação é tudo pra você continuar com essa pele bonita. Olha a minha cutis. Gente, quem tá escutando, não tá vendo. Mas quando ela falou pra continuar com essa pele bonita, ela apontou para mim, tá? Então, olha só. Mas depois assiste que vocês vão ver que nós dois temos belas cutis, tá bom? Com certeza. São bem cuidadas. Tomamos água. A água faz parte da hidratação da pele. Então, você que tá com aquela celulite que não te deixa feliz, deixa eu te contar. Começa a tomar água. É a base pra gente melhorar a celulite. Gente do céu. Já começa por aí. O mínimo, né? O povo já busca loucuras de loucuras de tudo. E a água já vai ali promover um processo de hidratação dessa célula pra reduzir a celulite, tá? Que legal. Você tem que comer muito bem pra você ter ali o desenvolvimento do tônus muscular, do aumento da massa muscular, né? Pra você ter um fortalecimento de cabelo, de unha. Pra gente cuidar da flacidez, né? Suplementação de colágeno e de ácido hialurônico. Está em dia com a sua nutricionista. Nossa! Tem tanta gente falando do colágeno e do ácido hialurônico. Que são dois queridinhos também, né? E funcionam. Mas a alimentação tem que estar adequada. Total. Não é só... Ele não vai fazer milagre sozinho. Né? É isso. Com qualquer coisa. Acho que a gente já pode deixar isso bem claro, né? Tudo. A polêmica... Nós temos que parar de querer resultados instantâneos. Leva tempo. Exato. Você falou uma frase... A gente estava conversando nos bastidores. Você falou uma frase muito legal também, que é... Nós demoramos muito pra chegar nesse corpo... Como é que você falou? No corpo que nos deixa infelizes. Então nós vamos levar um tempo também pra chegar no corpo que vai nos deixar felizes. Que demais isso. É um processo, né? É muito importante ter essa visibilidade, né? E pensa que assim, ó, Luke. Vamos olhar há anos atrás. No começo da humanidade. Nós éramos caçadores. Íamos atrás da comida. Nos exercitávamos mais. Os corpos eram mais enxutos. Hoje não. Hoje você pega o celular e você compra a sua comida. Eu sei bem como é isso. Nós nos movimentamos muito menos. Então nosso corpo teve uma mudança genética que nos levou a ter uma economia de energia e um acúmulo maior de gordura. E consequentemente o nosso cérebro se acostumou também com essa rapidez. E a gente acaba, né, falando pra que eu vou me esforçar tanto se eu posso fazer tudo de forma mais prática, né? Sim, com certeza. É uma era complexa, né, pros nutricionistas, pro ser humano como um todo. Porque é um trabalho de você fazer uma conscientização também no seu paciente. E uma pressão muito grande de que você precisa ter o corpo X e Y. Precisamos aprender a amar quem somos. Amar o nosso corpo. Aceitar como ele é. E a partir daí você constrói aquilo que não está te deixando tão feliz. E essa é uma polêmica daquelas. Porque com rede social, do jeito que tá, a gente se olha na rede social e a gente não se enxerga nela, né? Sim, com certeza. Eu vejo aquela galera super musculosa que tá na academia o tempo todo. E assim, eu tô longe disso. Eu não me enxergo fazendo isso. Mas eu me sinto na obrigação de fazer isso. Por conta do engajamento, né? Que todo mundo tem que fazer. É terrível. Parece que é um negócio que cai nas suas costas com o peso. E é aquilo que a gente também tava falando. O nutricionista se torna mais um inimigo do que um parceiro. Exato. Por que que eu vou no nutricionista? Ele vai me mandar fazer um monte de coisa? Comer um monte de coisa que eu não quero? Não é assim, né? É onde entra de novo a humanização. De eu ouvir o paciente. De eu entender o que ele pode fazer. Eu gosto muito de respeitar a cultura alimentar do paciente. Quem ele é. Então, se você vira... O que você gosta de comer no seu café da manhã, Luque? Posso falar? Claro. Ai, gente. Pãozinho com requeijão na chapa e um belo cappuccino. Está ótimo. Está perfeito. Eu só incluiria uma fruta aí. Perfeito. Posso comer. É isso. Você pode comer. Entendeu? No seu almoço. O que tem no seu almoço? Ah, geralmente um arroz e feijão. Feijão preto, que eu gosto muito. Uma proteína, que seja ou frango ou peixe, carne vermelha. E bastante legume. Só colocaria uma salada aí. Faltou só umas folhas. Então, percebe como funciona o que você come? Você não vai deixar de comer nada. Eu falo para os pacientes que eles precisam ter prazer na alimentação. Eu tenho que sentir tesão por fazer aquilo. Exato. E isso começa quando? Quando eu respeito a cultura alimentar. Quando eu respeito quem você é. Exato. E aí funciona. E você como nutricionista, uma dúvida que eu tenho assim, para todos os nutricionistas. Você tem que conhecer muito de comida. Conheço. Mas quando eu não sei, eu também não tenho medo de falar, não sei, vou pesquisar, te falo depois, tudo bem? Maravilha. Porque deve aparecer dúvida de tudo quanto é tipo para você, né? Ah, sim. Com certeza. Me conta umas dúvidas polêmicas aí do consultor. O que chega que o paciente traz, às vezes? Nossa. Tem alguma? Sobre whey, sobre creatina, tipo essa coisa. Vi na internet o quê? Vi na internet que eu tenho que consumir termogênico para emagrecer. O que é termogênico? Termogênico são substâncias que vão fazer com que aumente a termogênese, aumente o calor do seu corpo e vai induzir você ao emagrecimento. Só que... Ah, vai induzir. Vai induzir. Só que tem um porém aí. Quando os termogênicos foram lançados, salvo engano, acho que na década de 50, 60, enfim, não vou lembrar o ano ao certo. Eles faziam isso, porque eles aumentavam a temperatura corporal de tal forma a chegar em temperatura corporal febril, que é onde de fato você vai ter... Nossa, tipo 39? 39, 40 graus. Onde você vai ter essa termogênese para perda de gordura. Nossa, confortável, né? Só que também você morria, né? Ou basta. Você toma e morre, né? Você morre, é uma delícia, sauna é coisa de rico hoje em dia, era só você tomar termogênico naquela época. Gente, eu não tô acreditando. Só que hoje os termogênicos, eles não têm esse efeito, porque entendeu-se que era algo inviável, não era saudável um suplemento daquela forma, então ele foi reajustado. Então hoje você tem assim uma disposiçãozinha. Mas não vai suar que nem doido e morrer no final. Não vai suar que nem doido, mas aí você também não vai me comer um prato de macarronada de um quilo, querendo emagrecer, porque você tá tomando termogênico, não vai funcionar. Ah, não acredito. Não, não. Mas você pode tomar meio de sorvete, meio pode de sorvete. Também não pode. Eu amo, tem uma pessoa que eu seguia, não sigo mais, porque começou a me dar um pouco de canseira. Falava sobre dieta... Qual o nome daquela outra dieta? Tem várias. Cetogênica. Cetogênica. É essa mesma, que eu nunca entendi o que é. Mas que era uma coisa do tipo, você pode comer o seu macarrão, você pode comer o seu brownie, você pode... Mas desde que ele seja feito assim, assim, assado com isso, isso, aquilo, com aquilo... Então não é o meu macarrão. Não é o seu. É o meu brownie. Vai mudar totalmente o sabor, né? E hoje nós vivemos muito nessa vibe de brigadeiro saudável, beijinho saudável, brigadeiro saudável com... Biomassa. Biomassa de banana verde. Cara, não é brigadeiro, é um negócio de qualquer coisa, menos o brigadeiro. Não é. Que bom que você pensa assim. Não, é real. Eu me sinto tão bem. Exato. Macarronada de abobrinha. Não, você tá comendo abobrinha conforme espaguete, mas você não tá comendo macarronada. Exato. Não é. Então tá na hora de colocarmos os pés no chão e fazermos uma alimentação real. Perfeito. Tem uma polêmica dentro do que a gente tá conversando de whey e tudo mais, que a galera aqui também comentou até antes da gente começar a gravar, que rola umas brigas de casais até em casa, né? Porque aquele que está tomando muito whey, consequentemente está meio inchadão, aí tem uns probleminhas talvez com, né? Não sei se eu posso falar, gente, as palavras... Quais são as palavras? Gases. 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 Flatulências. Flatulências. Obrigado. E é real, né? É real, com certeza. Pra algumas pessoas vai gerar sim essa indisposição estomacal, vai gerar gases. Não é legal. Um outro ponto a ser observado também, que normalmente quando nós temos gases e os gases estão com odor forte ou as fezes com odor forte, seu intestino... Não tá indo bem. Não tá indo bem. Talvez pelo excesso do seu consumo de proteína. Olha lá. Que as pessoas tomam whey protein de manhã de tarde e noite, né? É, não. É uma religião. É, exatamente. É uma religião. Nossa, exatamente. É uma religião do whey protein. E é onde a gente pode quebrar já o primeiro mito. Você não precisa consumir whey protein pra ter um resultado. Zero, às vezes. Zero. Você precisa ter uma alimentação bem estabelecida de quantidade de proteína ao longo do seu dia. Como você vai saber quanto você precisa consumir de proteína? Marcando sua consulta comigo. Analisa o seu biotipo, tá? Veja a sua rotina, monta a sua alimentação e decidimos juntos se precisa aí da proteína. Mas assim, é uma indisposiçãozinha... E você falou o quê? Estomacal? É ali no... Estomacal não, no intestino. Às vezes é normal, não precisa de whey pra isso. Não precisa. Mas eu já vi casamentos acabarem por causa de whey protein. Porque, gente, não dá pra dormir na mesma cama com um peido horreiro. Que é aquela palavra que a gente já está acostumado. É complexo. É complexo. E vou além, tá? Pássimo. Mais um mito a ser quebrado. Tem além dos gases. Tem mais um, hein? Tem mais um. Quem quer construir músculo, o que você vai comer em excesso... Em excesso não, né? Em quantidade desadequada, mas em maior volume na sua dieta, é carboidrato. É o que você precisa. É o que você precisa. Nós vamos comer carboidrato lindamente. É uma delícia. Pra quem não sabe o que é carboidrato... Pão, massa, bolo, arroz, batata, mandioca. Mas não é a mandioca frita com a cerveja. Pelo amor de Deus, que não vai dar certo também, né? Ah, poxa. Eu acho assim. Você estava indo muito bem até chegar agora e falar isso, né? Caramba. Não dá certo. Não dá. Mas aí, dentro disso, ainda falando dessas rotinas de treino e tudo mais... Tem uma coisa que você falou muito legal, do tipo... Você precisa saber o que você precisa consumir e o quanto você precisa consumir. E o quanto você precisa consumir. E deve ter muita gente, vamos falar aqui, né? Dos pacientes queridos, que vai até você, pega lá tudo bonitinho e não cumpre. Ah, todos. Começam assim, né? Todos? É, eu falo assim. Eles gostam de falar que eu sou uma nutricionista legal. Eu falo até você não me trazer resultados, né? Porque daí a gente vai conversar de forma diferente. E aí, o que você faz com essa galera que chega... Pô, Débora, fiz aí, sei lá, um mês do que tinha que fazer. Dei uma escapada aqui, uma escapada ali, né? E não deu certo. Não, quando as pessoas fazem isso, elas não conseguem sustentar até o final da consulta. E daí você vai pegando algumas coisas que ela vai soltando. Pescando a verdade. Você vai pescando. Ela não sustenta até o final da consulta. É claro que, assim, tem muitos pacientes que seguem lindamente. Mas também porque eu não sou uma nutricionista da dieta restritiva. Ótimo. E também não sou uma nutricionista que fala que o meu paciente não vai ter vida social. Então, ele tem refeição livre. Eu ensino eles a beber bebida alcoólica. Qual a quantidade que ele tem que tomar dentro da rotina da bebida que ele gosta, né? Eles mantêm a vida como ela é, habitual. Eu amei. Então, eu não tenho esses desafios com os pacientes, né? Então, eles se sentem muito confortáveis de dizer o que estão ou não fazendo. E aí, esse querido ou essa querida chega pra você, né? Não apresenta resultados. E você fala, como você falou no começo. Não faço milagres, né? Exato. Ainda não. Não tem. Mas, pensando em alimentações adequadas. Tem uma polêmica que rola aí na internet. Que eu amo. Nunca fiz parte dela. Mas eu vejo muito. Que é a bendita alimentação pré-treino e pós-treino. E treino. Eu não sei. Existe isso? Sim, existe. E ela vai ser definida. O tipo de alimentação, conforme você me fala, quanto tempo você consegue se alimentar até o seu treino. Então, por exemplo, se você consegue se alimentar duas, três, quatro horas antes do seu treino, você vai comer carboidrato e proteína. Um sanduíche, por exemplo. Se você consegue se alimentar por volta de uma hora, trinta minutos antes do seu treino, é carboidrato. Então, a gente pode pensar em frutas com aveia. As melhores frutas são banana, manga, uva e mamão. Mas cuidado com o mamão, porque é relaxativo. Você não quer ter um piriri na academia, né? Não, né, gente? Porque a academia ou tá muito cara ou tá muito fedida. Já disse a nossa rotina. Não vai dar certo. Não dá, né? Mas, escuta, tem gente que faz pré-treino de 15 minutos. Isso existe? Existe, existe. Daí uma dica que... O que a pessoa come, gente? Vai ser fruta. A banana, por exemplo, você pode tomar um gel de carboidrato. Essa daí é um suplemento que é o carboidrato em gel. E tem também uma infinidade de sabores. Torta de lima. Tem, tem. De chocolate belga. É uma loucura. Tem. Açaí. Não acredito. Cupuaçu. É um gel. É um gel de carboidrato saborizado. É que nem aquele mel que a gente fazia. Isso. E daí você consome esse gel, mas não adianta só consumir o gel. Eu preciso fazer com que tenha absorção dele. Pra ter absorção, tem que tomar água. Ah, ok. Fácil. Não é só tomar o gel, tá? Mas, por exemplo, corredor e ciclista. Não toma água. Só vai no gel. Toma gel e não toma água. Daí você não consegue absorver adequadamente. Daí leva mais tempo pra ter a disponibilidade da energia. Ah, entendi. É isso que acontece. E aí a galera tem no pré-treino essa coisa também de tomar whey indiscriminadamente. Porque aí acha que deve ser ajudado. Ou a creatina. Não necessariamente você vai precisar, como a gente já comentou, né? Mas no pós-treino, o que é indicado? Você ter o carboidrato de novo e a proteína. Porque o carboidrato vai repor a sua energia e a proteína vai fazer a reparação do tecido que foi lesionado. Porque quando você faz atividade física, você lesiona o músculo. O músculo. E a proteína que é mais indicada, tem alguma? O que é carne mesmo? Nós falamos que são as proteínas de alto valor biológico. Então, são quem? Carnes. Carne bovina. Frango. As aves. Os peixes. Os leites. Os iogutes. E os ovos. E o whey protein também. E quem quiser também, gente, na Nestlé, dentro do nosso portfólio de Nestlé Health Science, a gente tem no Trem Protein, por exemplo, que oferece também uma dose a mais de proteína. Procurem saber. É sempre interessante. Às vezes, conhecer algo mais diferentão, vale a pena. Esse foi o momento do Merchan. É isso aí. O que também deixa aqui a minha próxima pergunta, que é sobre energia. Porque a galera tira energia do quê? Do sol? Da terra? De onde esse povo tira energia pra fazer tanto exercício? Porque tem gente que passa o dia inteiro na academia, Débora. Como essas pessoas conseguem? Me explica. Essas pessoas que ficam, provavelmente elas têm uma boa alimentação. E com certeza elas comem muito carboidrato, tá? Porque não conseguem, né? Porque não conseguem, tá? Aquilo que nós comentamos que a energia do nosso corpo acaba muito rápido. Então, nós entramos ali com a reposição de carboidrato durante o treino pra repor a glicemia do corpo. Pra você não ter uma hipoglicemia, passar mal e desmaiar, né? Que é o nosso corpo, Luque. Pra você acordar hoje e estar vivo na minha frente, você já gastou energia. Que é a taxa metabólica basal. Exato. Além dela, nós gastamos energia pensando. Então, o nosso bate-papo tá gerando gasto energético. Tô emagrecendo. Tá, com certeza. Que beleza. Pouco, mas tá. Comendo, gastamos energia principalmente pra fazer a digestão. Da proteína. Nós gastamos, o nosso corpo gasta muita energia. Que é o efeito térmico do alimento, que nós chamamos. Entendi. E gastamos também a energia proveniente da atividade física. E aí, tem uma galera que eu vejo que, sei lá, faz aeróbico de manhã. À tarde puxa peso. À noite faz treino de perna. Não sei. Qual que esse pessoal... É porque assim, eu vejo... Muitos fazem acompanhamento. Mas você acha de verdade que esse pessoal segue rotinas de nutricionistas? Ou é muito tipo galera que monta aí por conta própria? Se é uma pessoa que segue ali a recomendação nutricional. E do profissional também de educação física, que é importante. Ele também tem um papel fundamental dentro desse circuito. Não há tanta necessidade, se ele não é um desportista que tá buscando um rendimento melhor. Entendi. De ele ir tantas vezes na academia. Entendi. Mais vale um treino bem feito do que você ir duas, três, quatro vezes na academia ficar se matando em cima da esteira. Repete, repete. Bem pertinho do microfone com uma voz bem... Mais vale. Vai, 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 vai. Mais vale um treino bem feito do que você ir várias vezes na academia ao longo do seu dia. É, exato. É por isso que eu faço um treino bem feito uma vez por ano, gente. Assim eu não vou mais à academia. É, eu sei muito mais, gente. Eu sou, ó, tô além desses desportistas. E aí a pergunta de milhões é, Débora, posso comer chocolate no pré-treino? Com certeza. No pós-treino? Também, mas vamos explicar um pouquinho o chocolate, tá? O chocolate, Luke, ele é maravilhoso. Ele é dos deuses. Ele é fonte de cafeína e teobromina, que são estimulantes pra que nós tenhamos maior sinalização de um neurotransmissor chamado serotonina. Ah, que é o hormônio do quê? Prazer e bem-estar. Ah, a gente ama serotonina. Exato. Além disso, o chocolate, ele tem flavonoides, então ele vai te trazer ali uma questão antioxidante, anti-inflamatório, cardioprotetor. Porém, não é qualquer chocolate. Ah, tem aí uma... Sim. Nós temos que ter chocolates que tem ali uma concentração de cacau a partir de 75, 85, 90% de cacau. O meio amargo, então, já tá no caminho. Já tá no caminho. Ótimo. Não adianta você pegar aquele chocolate... Chocolate branco? Chocolate branco. Sabe aquele chocolate que a gente compra bem pebinha, assim, sabe? Sim. Que só tem gordura? Sim. Vai dar ruim. Vai dar ruim pra sua saúde e vai dar ruim pro seu treino, tá? Entendi. Então, é importante você ter ali a indicação do nutricionista com relação ao chocolate. E agora, uma outra polêmica. E essa é uma polêmica antiga, que nem tá no nosso roteiro. Os famosos shakes. É. Existe um shake que traz tudo isso que você precisa num pré-treino? Porque eu vejo muita gente também batendo banana com isso, com aquilo, com aquilo outro e toma. E vai pro treino. Aí chega do treino, toma, bate com isso, com aquilo, com aquilo e toma. Isso é real? Funciona? Ajuda? Como que é? É real, funciona, porém esse shake tem que ser prescrito também pelo nutricionista. Porque nós precisamos ter variedade alimentar. Você não precisa consumir só carboidrato, proteína e gordura, mas vitaminas e minerais também, que estão aonde? Frutas, verduras e legumes. Entendi. Pra que nós tenhamos uma coisinha chamada coenzimas. Coenzimas. Que vem das vitaminas do complexo B e vitamina C, por exemplo, tá? E daí vai fazer o seu metabolismo funcionar. Que legal. Então não adianta pegar aquele shake daquela apresentadora famosa lá, que tinha sabor de, sei lá, frango com batata. Não vai te ajudar, gente. É o nutricionista que tem que te receitar esse shake, né? Pois é. E eu tava pensando aqui uma coisa. Tem muita gente que acha que carboidrato é o inimigo número um de quem pratica esporte. Pelo que você tá falando, ele não é. Não, pelo contrário. É a nossa principal fonte de energia. Gente, eu amei isso. Ele vai te promover energia, vai fazer... Daí pensa que assim, você tendo energia, você vai ter foco. O nosso trabalho hoje, ele exige muito foco. Ele exige muita atividade neural. Então, pra isso, nós fizemos um belo café da manhã com carboidrato hoje. É, a gente comeu os pãozinhos de queijo recheado com requeijão Nestlé. E eu tomei um café express. Tô falando que eu comi. Exato, foi. Nós comemos pão de queijo. Tava maravilhoso. E tinha coxinha, mas eu não comi. Eu também não comi, gente. Mas tomei suco de laranja. Tá vendo? Já foi um passo além. Mas aí, é real, então. É real. E também tem a regulação hormonal, né? De humor mesmo. Pessoas que não comem carboidrato não são pessoas felizes. Ou elas são tristes, ou elas estão muito bravas. É por isso que jejum intermitente, a pessoa fica tão estressada. Não tem regulação de humor, gente. A pessoa que faz jejum, coitada da família. A gente falou disso no episódio 1, acho que foi, de nutrição, com a Renata Zambuja. Quem, por quê e quando que disseram que jejum intermitente deixa as pessoas mais felizes, gente? Não deixa. Não deixa, não deixa. Ele tem uma função, mas tem que ter o acompanhamento do nutricionista e do profissional de educação física. Ah, os dois, né? Dos dois. Principalmente porque você não consegue praticar atividade de alta intensidade fazendo jejum. Tem que ter uma adaptação. Se não, não tira a energia de onde, né? Porque a ideia do jejum, Luque, é você reduzir, você tirar a energia do tecido de gordura. Só que você só consegue isso a partir de 40, 50 minutos de atividade física. E numa zona determinada de intensidade. Que daí quem vai prescrever isso é o profissional de educação física. Então não é só preencher aquele questionário do Instagram que aparece às vezes. Não. Calcule aqui quanto tempo você tem que ficar de jejum. Não, pode ser um grande tiro no pé. É muito sério, é perigoso. Viu, galera? Jejum intermitente é perigoso. Parem de querer me convencer a fazer. Eu não vou fazer. Não dá pra ficar sem comer. Não, não dá. Eu não consigo. Não dá. Comer é maravilhoso. É prazeroso. Temos uma cultura alimentar muito rica no Brasil. Muito. É fantástico comer. Pensando em comida, uma polêmica também que eu gosto muito de falar. O famoso frango com batata doce. Que inclusive tem gente que come na academia. Não façam isso, pessoas. Ninguém quer sentir o aroma do teu frango com batata. Seja ele entrando ou seja ele saindo. Tá? Por favor. Porque a academia ou é cara ou é fedida. Já disse a nossa roteirista aqui também. Funciona? Funciona, mas você não tem só ele na vida, né? Você pode comer ali um pão. Você pode comer a mandioca que a gente falou. Você pode comer uma carne bovina. Você pode comer o lombo suíno. Você pode comer. Que delícia. Você pode comer queijo. Queijo é tão gostoso. Você pode comer queijo. Você não precisa dessa especificidade na alimentação. Até porque você vai ficar ali muito restrito também em vitaminas e minerais. Vai fazer mal pro seu corpo. É quase uma religião, né? É. A religião do frango com batata. Do frango com batata doce. E do ovo? Do ovo e com a banana, né? Ovo e banana junto? É, sim. Ai, gente. Eu já tive um caso desse no consultório. Deixa eu te contar. O que é isso? Coitada. A pessoa misturou? Não, ele passou por um nutricionista que só prescreveu em todas as refeições. Mentira. Ele tinha ali determinados alimentos, mas em todas tinha ovo e banana. Então, ele comia duas dúzias de ovos no dia e uma dúzia de banana. E daí eu perguntei pra ele se ele era uma bomba atômica, né? Porque desse jeito, não há quem consiga conviver. Gente do céu. E foi muito triste. Porque ele, de fato, ele chegou triste na consulta e com repulsa desses dois alimentos. Então, são dois alimentos que ele não consegue mais comer no dia a dia dele. Meu Deus. E que não são alimentos ruins. São alimentos bons, mas foi mal orientado. Tanto pelo profissional, quanto pelos mitos que você tem que comer. Isso ou aquilo. Frango, batata doce, banana e ovo. Tem que comer ovo todo dia, todas as refeições. Não, você não precisa. E ovo... A gente tá falando do ovo cozido, né? Obviamente. Isso, ele preparado. Não, e a pessoa investe uma grana, né? Porque querendo ou não, uma dúzia de ovo hoje não tá lá. É muito barato, né? É, o tio do ovo, ele não gosta muito de mim, não. Nem o da banana. Aquele que passa vendendo 30 por 10 não é o seu melhor amigo. É tanto que eu falo pros pacientes, pode passar meu telefone, falar pra ele me ligar, a gente troca uma ideia, eu arrumo outros clientes pra ele, mas você não vai ser mais. Gente, eu amei isso. O tio do ovo não é amigo da Débora, gente. Não é. Eu acho que também tem uma questão muito forte do tipo, o que funciona pra um não funciona pra todos, né? Não, somos indivíduos únicos, especiais e importantes. Então, cada um tem que ser respeitado da sua maneira. E o que você falou do sonho de cada um, né? Exato. O meu sonho pode não envolver duas dúzias de ovos. Exato. Mas pode envolver, por exemplo, um brownie. Ai, gente, eu vou chorar. Ainda bem que ela falou brownie. Imagina se ela falasse uma banana, eu não ia gostar. Mas o brownie é verdade, né? Pode envolver e ele pode fazer parte da sua vida alimentar. Só precisamos entender aonde entra o gostar desse doce específico e onde entra a necessidade, porque às vezes nós comemos por uma questão de estresse, de ansiedade, por falta de carboidrato. Quem belisca muito durante o dia provavelmente não tá comendo carboidrato suficiente. Quem belisca muito durante? Provavelmente. Eu posso tá no meio. Pode não tá comendo carboidrato adequado aí, ó. Levanta a mão aí quem belisca muito na produção. Todo mundo levantou a mão. E pode ser saúde intestinal, né? Você pode ter ali muita bactéria ruim que tá fermentando e tá te levando a consumir muito açúcar. Exato. Porque elas querem se replicar, elas querem aumentar. Ai, posso fazer uma dúvida? Pode. Olha a pessoa que já tá achando que tá na consulta. Café. Café é bom. Sim. Pra mim é bom. Sim. Mas tem alguma coisa a ver com treino? Café também ajuda nessa parte esportiva? Sim. Sim, porque tem a cafeína. Mas vamos tomar café com bom senso. Não é meio litro de café. É uma xícara de café. E não é uma xícara caneca 250ml. É a xícara mesmo ali, ó. 75ml, 100ml, aquela ali. Olha lá, tem gente na produção que tá tomando mais. Não, ela tá montando pra mim. Pra você que toma muito? Mas eu vou falar, foi expor. Joana, Joana Sagrilo aqui, ó. Tá trabalhando no nosso time. Toma isso às 7, 8. Mentira, gente. Ela não toma tanto. Sabe uma dica importante que as pessoas não sabem? Hoje vivemos, principalmente pós-pandemia, num ambiente que as pessoas estão muito estressadas, muito ansiosas. A cafeína, ela potencializa a sua ansiedade. Então, cuidado com o consumo de cafeína. Que não vai ter só no café. Vai ter nos refrigerantes de cola, chá mate, chá verde, chá preto. Muita, né? Muita. Sim, então é importante. Eu aprendi no episódio de cafés aqui no Polêmicas que o café coado é aquele que realmente dá aquele bomba de cafeína. E o expresso, menos. Menos. Então, acho que... Não, o café é maravilhoso. O X da questão é o excesso. É verdade. Como tudo na vida. É isso que eu ia falar, né? O excesso. Como tudo. Vamos falar agora de polêmicas da internet. Há aquelas que o povo posta e a gente gosta. Eu não, porque eu acho um absurdo. Eu sempre me pego duvidando de algumas delas. Mas aqui a gente até falou de algumas. Treinar em jejum... Só sob orientação. Só sob orientação. De profissionais habilitados. Nutricionista e educador físico. Isso é importante, gente. Eu nunca pensei que tem o combo. Não é só um ou só outro. É os dois. Até porque o educador físico não pode prescrever nutrição... Dieta, né? Nenhuma, né? Nem endócrino. Nem nutrólogo. Ah, nutrólogo. A diferença de nutricionista pra nutrólogo, por favor? O nutricionista, ele é o único profissional responsável pela prescrição da dieta. Nenhum outro profissional pode fazer a prescrição, Luke. Nenhum. Nenhum. O nutrólogo, ele faz ali a prescrição de suplementação. Ele pede vários exames clínicos, que daí o nutricionista não pode pedir, né? Então, ele avalia metabolicamente o seu corpo e ele faz a prescrição de vários nutrientes de forma medicamentosa. O nutricionista, ele faz a prescrição como um suplemento complementar, mas não como medicamentosa. Então, por exemplo, ah, eu tô com uma deficiência de vitamina D habitual. Então, nós temos a dosagem que o nutricionista pode prescrever. Mas se você tá com uma deficiência muito grande de vitamina D, eu vou te encaminhar pra um outro profissional habilitado pra que ele faça a prescrição medicamentosa pra você precisar de uma dose muito alta. Que aí pode ser endócrino, por exemplo, também, ou nutrólogo. Ou nutrólogo. Entendi. E uma dúvida prática, o nutrólogo, ele não estudou nutrição? Ele não se formou no curso de nutrição? Não, ele é formado em medicina. Ah, que legal, eu não sabia. É, ele é formado em medicina. E aí faz uma habilitação em... Uma especialização em nutrologia. O nutricionista, ele estudou o alimento. Ele estudou a alimentação. Ele estudou a dieta. E ele entende de metabolismo. Ele estuda o metabolismo também. Tá, entendi. Tá, voltado pra este segmento. O médico, ele vai estudar doenças. Ele vai estudar como cuidar da saúde também, né? Que ali é a função principal, tanto minha, quanto dos profissionais da área da saúde, né? Olharmos primeiro pra saúde. Tá. Como nós promovemos saúde. E não só cuidar da doença, doença, doença. Mas como fazer isso acontecer antes, né? Você ter saúde, você ter longevidade ativa. E tem muito... Na internet, tem muito nutrólogo que se passa por nutricionista. Vários. Tem muito nutricionista que se passa por nutrólogo. Vários. E muito endócrino que se passa por nutri. E por nutrólogo também. Tipo, tá assim, um samba. E muitos é ninguém que se passa pelos três. E tão ganhando dinheiro a rodo, viu? É. Olha. Isso é que dói. E tem seguidor e tem... Olha, gente. É impressionante, né? Como o povo cai nessas doideiras. Mas porque as pessoas querem os resultados instantâneos. Rápidos. Eles querem três minutos. Eles não querem passar por um processo. Eles não querem se respeitar. Eu acho que esse é o fundamental. Eles não entenderam ainda a importância de se auto-acolher. Eu preciso estar bem comigo antes pra que todo o resto funcione. Exato. Faz todo sentido. Polêmica número dois. Comer ovo cru vai me deixar marombado. Ah, isso daí é coisa lá dos filmes de Hollywood da década de 80, né? Aqueles atores famosões, tá? Tomava aquele shake de ovo cru. Mas o ovo cru, ele tem uma bactéria chamada salmonela. É verdade, gente. A salmonela pode te causar uma intoxicação alimentar e te levar à morte. Então, vamos abortar essa ideia do ovo cru. Não é gostoso, não é cheiroso, né? Não é legal. Eu amo que aqui a gente tá jogando a real, gente. Comeu salmonela, você morre. Não vai ficar doentinho, não. Não é um resfriado. Você vai morrer. Tá bom? Então, ovo cru não. Vamos fazer bolo com ovo. Gente, Débora para a Ministra da Saúde. Porque é isso. O ovo não foi feito pra ser comido cru, gente. Por quê? Até quando você pensa, por exemplo, tem um passarinho em casa. E eu vou cuidar desse passarinho. Você dá o quê? Ovo cozido pra ele. Ah, mas não tem ovo cozido na natureza. Ok, mas a gente tá falando de uma criação em casa, né? Você não dá cru pro animal. Exato. É verdade. Então, por que você quer comer cru aquilo? Não é um alimento que foi feito pra ser consumido desta forma. Tem razão. Olha só, nunca perdi pra pensar nisso. Polêmica número 3. O famoso, e eu diria perigoso, mesmo sem saber, mas eu já acho que é, chip da beleza. Ah, maravilhoso. É incrível. Pra deixar a gente já... Põe o chip e já vai o tanquinho aqui, já forma. Tu, 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 tu. É a questão da instantaneidade, né? Chip da beleza é a famosa terapia hormonal. Ah, pera. Eu acho justo você ter suplementação de hormônio quando faz sentido. Quando você tem uma deficiência hormonal, porque daí vai impactar na sua saúde. Agora, só porque você quer emagrecer, não faz sentido. Novamente, você não cuidou da base. A gente voltou de novo. O arroz com feijão não tá funcionando. A atividade física não tá funcionando. Não tá acontecendo. E daí você vai, investe dinheiro no chip da beleza. E é caro, né? E você tá cuidando, de fato, só do externo. Interno, você não tá se cuidando. E não vai refletir. E você recebe muito paciente que vem com esses chips supostos, né? Chips da beleza? Recebo. E pelo incrível que pareça, são os homens que mais chegam assim no consultório. E que, ironicamente, não deveria ser uma vez que vocês possuem testosterona. Então, vocês têm uma facilidade melhor do que as mulheres pra desenvolver um corpo muscular, um corpo mais enxuto. E isso é tão sério, Luke, que isso gera um transtorno de imagem. A pessoa não consegue parar. Ela não sai desse ciclo vicioso. E ela começa a ter muita insegurança com o próprio corpo. É triste. Nossa, é muito. E eu vou falar não como quem tá zoando, mas é uma realidade que eu enxergo. Eu, por exemplo, não faço esporte. Não vou à academia. Tento. Já comecei várias vezes. Nunca consegui muito além. Eu me sinto mal. Porque parece que a gente tá vivendo um culto ao corpo dentro da academia. Sim, com certeza. E que é uma constante competição de ver quem pega mais peso, quem faz melhor, quem tá ali maior, né? De quem é mais bonito. E eu não me sinto bem com isso. E esse é um dos motivos que me afasta da academia. E muitos pacientes trazem essa mesma queixa. Porque é um ambiente muito nocivo. É um ambiente muito competitivo. Muito. Então, quem quer fazer uma atividade física, a primeira dica que eu dou é... Encontre a atividade física que você gosta de fazer. E daí a musculação, por exemplo, vai vir como um acessório. Ela vai vir como um fortalecimento. Entendi. Naturalmente, com 40 anos, vai começar a ter ali uma redução da massa muscular por conta do processo de envelhecimento. Então, com o passar dos anos, indiretamente seremos obrigados a fazer musculação. Tá. Só que fica prazeroso se você utiliza a musculação de forma a ser suporte pra atividade que você gosta. Não uma obrigação, né? Não uma obrigação. A não ser que você tenha um objetivo, tipo, que nem se mencionou, fisiculturista, né? Fisiculturista. Daí a gente já entra numa característica de um esporte. Exato. Então, ele tá praticando um esporte muito específico, então ele vai estar lá 4, 5, 6 horas do dia dele. É a profissão. É diferente. A minha profissão é ser nutricionista, a sua profissão é ser um apresentador, é ser um comunicador, né? Exato. É ser ali um gastrônomo. É diferente. Exato. Então, cada um dentro da sua profissão. É, de novo, associar a realidade à expectativa. Exato. Nós não podemos esperar que um trabalhador que faz 10, 12 horas todo dia, ele vai ter a disposição idêntica de uma pessoa que é profissional do esporte. Não vai. Não vai. Eu sou a prova disso. E não vai construir o corpo no mesmo intensidade, no mesmo tempo que essa outra pessoa. Então, nós precisamos um pouco nos desligar dessa quantidade de informações e necessidades e... Como que eu posso colocar? Dessa pressão. É pressão. Desse corpo estético. Essa é a palavra. É importante isso. Concordo plenamente. Mas pra te deixar um pouco mais satisfeita, feliz comigo, uma das poucas coisas que eu gosto muito de fazer de esporte é caminhada e corrida. Não como esporte de tipo, vou correr pra caramba, maratona. Nunca fiz isso. Mas eu gosto no meu tempo, no meu, assim, no meu ritmo. E você, como maratonista, acho que é super importante até mencionar. De onde veio isso? Por quê? De onde veio essa paixão por correr? O esporte, ele começou na minha vida como uma forma de lidar com um processo de assédio moral que eu vivia na época. Então, eu descobri que através da corrida eu conseguia não pensar em nada do que estava acontecendo na minha vida. Então, era uma época que eu ia trabalhar, chegava da faculdade por volta de meia-noite. E olha só o perigo, não façam isso. Eu ia correr na rua meia-noite. Então, eu corri da meia-noite a uma da manhã. Não façam, é perigoso. E aí, eu comecei a gostar de correr. Comecei a gostar, fui indo. Depois de uns dois anos, nunca tinha feito nenhuma corrida amadora. Depois de uns dois anos, uma amiga da amiga falou, Nossa, você corre bem e tal, você treina pra eles. Falei, não, só corro pra me sentir bem. Ela, vem conhecer a minha assessoria. E daí, eu fui até a assessoria esportiva dela, comecei a treinar. Ali, depois de uns seis meses, eu fui fazer a minha primeira meia-maratona. Como que é a sensação de fazer uma... Ah, é maravilhoso. É incrível. Todo mundo fala que é uma sensação super... É incrível de você falar, caramba, eu sou capaz. É isso, eu sou capaz de fazer isso. E é no seu tempo. Exato. Não é no tempo de ninguém. Exato. É aquilo que você consegue, é a prova que você almeja. E com o tempo, depois de uns três, quatro anos, novamente, eu tive uma reviravolta na vida. E eu falei comigo mesmo, a corrida só depende de mim. Então, eu vou fazer uma maratona. E daí, eu fiz a SP City em 2020. Estamos em 24? É. Em 22. Eu fiz a SP City. Foi incrível. Foi minha primeira maratona. Quantos quilômetros? Eu cheguei em quatro horas, 42 quilômetros. 42 quilômetros? E eu estava lesionada. 42 quilômetros, gente? 42 quilômetros. 42 quilômetros é quase da minha casa até Santos. 42 quilômetros. Meu Deus. Correndo, assim. E corri feliz. Minhas fotos são lindas, porque eu tô sorrindo em todas as fotos. Porque eu tava muito feliz, de verdade. Eu tava muito feliz, assim. Caracas, minha. Foi uma realização, assim, pra mim, incrível, assim. Recomendo fazer. A São Silvestre é maratona também? Meia maratona? Não. A gente brinca, né? Quem é da corrida brinca. Ah, vai fazer a maratona de São Silvestre? Não. São Silvestre é 15 quilômetros, tá? É 15? É 15 quilômetros. É bem menos. Ah, eu não sabia. Eu achei que fosse... É bem menos. Caraca, 40. É que é a prova mais famosa do Brasil, né? A gente tem atletas de alto rendimento que vêm pro Brasil. Eu acho uma prova muito bacana. Então, quem quer fazer, vai na vibe que você vai curtir. Se você quer performar, se você quer tempo, se você quer desafiar o seu próprio corpo, escolha outra prova pra você fazer. Legal. Minha irmã é super fã de maratonas. Faz, também corre pra caramba. Ela ama. E eu falo pra ela, eu falo, meu, eu admiro, porque... O que você falou pra mim é real. Correr me desliga do mundo externo. Eu só me concentro em mim e na música que eu tô escutando. Então, por isso que eu gosto. Porque eu não fico com essa pressão de olhar pro lado e ver quem tá me julgando, né? Já vejo você correndo comigo em breve. Vou te levar pra corrida. Porque eu já corro dos problemas da vida, naturalmente. Por que não fazer uma... Não, maratona é muito, Débora. 42 quilômetros. Mas a maratona, ela acontece. Eu também comecei assim. Imagina, eu, mera mortal, correndo maratona. Gente, não tenho perna pra isso. Mas a maratona, o segredo é a cabeça, não é a perna. Olha lá. Então, eu tenho cabeça de maratonista. Eu gosto do ciclo de maratona. Eu gosto de ficar quatro horas treinando corrida. E é uma adrenalina, de uma certa forma, né? Nossa, é incrível. É maravilhoso. Porque tá todo mundo ali, meio que com o mesmo objetivo, mas não é ganhar, né? Não é ganhar. É você conseguir realizar algo que o nosso corpo não foi feito para fazer. Seu corpo não foi feito pra correr meia maratona? Não foi feito pra correr maratona? Nossa, é verdade. Não é. Nós corremos porque você tem ali uma descarga de adrenalina, porque o seu corpo entende que você tá passando por um perigo. É totalmente diferente. Eu entendo por que ele entende isso. Porque pra mim é 42 quilômetros. Fazer atividade física é um perigo. É, né? Mas não, é muito bom. Faz bem pra saúde, tá? A pessoa é só brincadeira. Que legal. E quanto tempo faz que você é maratonista? Dois anos. Olha só. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, assim. Eu nasci pra ser maratonista. Nossa, que legal. E qual que é o próximo grande objetivo como maratonista? Portugal. O que que tem? É uma maratona do Amazonas também? Uma maratona mais bonita é a de Portugal. Que legal. E eu tenho vontade de fazê-la em outubro desse ano. Quantos quilômetros? 42 quilômetros. Ah, meu Deus. Toda maratona é 42? Toda maratona é 42. 42 e uns quebradinhos, né? Porque não pode ser 42. Ai, Débora. Só. Eu tô cansado só de escutar. A gente começa assim também. Cansado? Ai, tô cansada de pensar. Mas daí você pensa que assim, você vai comer tanto carboidrato. Ah, bom. Nossa, você come tanto. Você come tanto. Tem um benefício aí, né? Agregado. Que delícia. Bom, eu me sinto um pouco mais convencido, não a fazer maratona, mas a continuar correndo, né? A continuar participando aí do que eu considero como um bom esporte. E com relação à academia, eu acho que tem um ponto de polêmica que a gente pode falar, que é muito sobre... Tem muita gente que fala, vou fazer academia para isso. E aí pensa só em criar músculo. Ou então pensa só em emagrecer. Rola muito isso? Ou deveria ser um pensamento mais aquela palavra que a gente fala, holístico? De você pensar em tudo. Que academia não é bom para isso apenas, mas para tudo. Rola isso sim. As pessoas pensam que academia é bom só para estética. E vou além. As pessoas só procuram um nutricência esportivo pensando no suplemento. Olha só. Quando não é verdade, eu também promovo saúde. Eu também promovo uma alimentação equilibrada, né? Isso é importante. E o fundamental, Luke, fica a dica para todo mundo. Você não treina para comer. Você come para treinar. É totalmente diferente. Gente, essa... Não, sério. Este episódio, eu diria que é o episódio das frases de impacto. Vai ter muito meme. Você não treina para comer. Você come para treinar. Comeu salmonella, morre. Exato. Academia. Ou é cara ou é fedida. Então, assim... Sabe em quê? São frases de impacto. Muito. Mas a galera é assim. Tipo, eu vejo que a maioria treina para ficar bonito. Mas você tem que treinar para ter saúde. Para você ter longevidade ativa. O que é longevidade ativa? É você chegar nos seus 70, 80 anos como estamos hoje. Ativos. Sem ter ninguém nos ajudando a levantar e sentar. É verdade. Sem ter uma bengala. Sem ter ali um problema sério de saúde, né? Então, é isso. É envelhecermos bem. Porque não adianta. O processo de envelhecimento, ele acontece para todo mundo. A diferença é como você quer chegar nesse processo. Com saúde ou sem saúde. Total. E tem uma outra polêmica de academia que não está no roteiro, mas eu amo. Que está nas redes sociais. Que são os famosos Enzos de academia, sabe? Enzo? Enzo. Conhece a polêmica do Enzo da academia? Enzo, não. Eu não conheço. Enzo de academia. Enzo de academia são aqueles jovens, teenagers, adolescentes de 14, 15, considerados Enzos, porque o nome é, sei lá, popular da galera, dessa galera, que vão na academia para puxar um ferro que não conseguem puxar. Ah, sim. E que fazem os exercícios todos errados e que acham que estão arrasando porque querem ficar com um tanquinho ali com 14, 15 anos e esquece que vai envelhecer também, porque acho que só vai ficar naquela fase. Você atende Enzos assim de academia? Eu atendo a partir dos 14 anos. Olha lá. Eu atendo dos 14 até os 70 anos, né? São Enzos de academia. São. E é um público que já chega com a consciência que precisa de um suplemento. Só que pensa que é um adolescente. Ele está passando pelo processo de desenvolvimento corporal que vai até os 21 anos. Minha nossa. Com 16 anos, nós temos o nosso último boom de desenvolvimento, que é quando o nosso corpo faz o desenvolvimento. Ele tem cortes, né? Que você desenvolve mais ao longo da sua vida. Com 16 anos é o último corte. Então, os meninos, por exemplo, eles vão desenvolver muita musculatura nessa idade. 16 anos? Naturalmente. Porque vai ter muita produção de testosterona. Então, o corpo dele naturalmente vai mudar. E mais vale você se alimentar bem e fazer o exercício físico, o movimento. Porque uma coisa é você pegar muito peso e você fazer isso. Outra coisa é você fazer o movimento correto. Isso. Com menos peso. Então, se você tem menos peso e você faz o movimento correto, você evolui muito mais do que se você pega muito peso e não faz o movimento correto. Porque você pode lesionar. Que é o que os zenzos fazem. Que fazem. E tomam muito suplemento. Eles querem tomar creatina, eles querem tomar whey. Não precisa. Não tem recomendação para que adolescentes tomem suplementos. Olha, esse é polêmico. Sério? Não tem. Menor de 18, tecnicamente. Não tem porque você está desenvolvendo o seu corpo. Quando que vai entrar o suplemento? Se houver necessidade novamente. Tá. Normalmente é um adolescente que é atleta já de alto rendimento, né? Aí já tem um outro... Que daí já é um outro foco. Tem nada a ver. É um outro olhar. Mas não precisa. E uma dúvida agora de ordem prática para alimentação. Vegetarianos e veganos. Como que faz nessa vida de proteína, a proteína vegetal, consegue manter uma rotina de esporte tão boa quanto uma rotina de uma pessoa que não tem restrição alimentar? Ah, esse é um mito importante a conversarmos. Porque eles conseguem, sim, construir saúde e construir um corpo estético que eles gostam. Legal. Só através da alimentação vegetariana e vegana. A grande diferença é que como nós temos limitações de tipos de alimentos, é importante termos exames bioquímicos para fazer o acompanhamento de ferro, de vitaminas, de ver como que está o funcionamento desse metabolismo como um todo. Porque provavelmente ele é daí um público que vai precisar suplementar. Ah, entendi. E a gente tem... Ah, mas aí ele é vegetariano, vegano, ele não pode tomar whey. Sim, mas ele pode tomar proteína vegetal. Nós temos proteínas vegetais que são provenientes do arroz, da ervilha, da soja. Mesmo processo e mesmo objetivo do whey. Mesmo objetivo. Que legal, hein? E outra diferença que vai ter é que as proteínas vegetais, elas têm um processo de digestibilidade mais fácil que o whey. Então você vai digerir mais fácil que o whey proteína. Outro dia eu vi uma matéria também falando desses negócios de proteína, creatina, tudo mais. E um boom das aberturas de lojas de suplementos também no Brasil, né? Ah, sim. Onde você tem uma academia, você tem uma loja de suplementos. Você se matricula na academia e já sai com um combo suplemento ali. Seu gerente do cartão de crédito te liga. Ele quer saber o que tá acontecendo. Porque é uma compra de... É uma compra, assim, é um investimento absurdo. Me dá uma média de investimento que eu não sei. Quanto? O que é isso? Ah, um pote de creatina bom, bom, que eu falo assim, que é seguro, validado, que não é fraudado. Você vai pagar uns 200 reais. De quanto peso? 300 gramas, 200 reais. 300 gramas, Bé? Um pote de whey bom... Ah, você tava falando de creatina. É, de creatina. Agora, vamos pote de whey. Um pote de whey bom, tá? Porque tem várias faixas de preço. Mas quando eu falo bom, é um pote de whey que você vai ter ingredientes naturais, não vai ter aditivos e conservantes artificiais, não vai ter aromatizantes artificiais. Então, é um produto clean label que nós chamamos no mercado. Um pote bom vai estar uns 198 reais, uns 150 reais. De quantos gramas? 900, 450 gramas. Às vezes, não dá nem pra um mês. Se você for tomar uma dose de whey, que seriam 30 gramas, tá? Meu Deus. Então, é caro. É muito caro. É caro. Por isso que o povo fica apostando os recebidos pagos que eles mesmos, né? Exatamente. Mas aí, não come direito, né? Daí, não tá fazendo nada. Daí, não entende porque não tem resultado. Faz só o shake. É a academia que não tá dando resultado, o profissional de nutrição que não tá sendo adequado. Não. Maçã dourada, você que não come. Raio de luz. Você que não come. Mas, meti uma dúvida agora que veio na minha cabeça. As pessoas que trabalham nas lojas de suplementos, são pessoas que podem recomendar esses suplementos? Eles não podem recomendar, mas eles são o quê? Vendedores. Vendedores ganham o quê? Comissão. Então, eu prescrevo uma coisa, eles vendem outra coisa. Caracas, meu. Eu fico pensando. Porque eu fico... É tipo uma farmácia. Você vai na farmácia, você tem um farmacêutico. O farmacêutico, minimamente ali, ele estudou a farmacologia pra isso. Pra isso. Mas uma pessoa que tá vendendo não necessariamente é nutricionista. Não é. E daí vem o perigo, né? Porque o farmacologista, ele entende a importância da saúde. O vendedor da loja de suplementos, ele entende do dinheiro no bolso dele. É exatamente. É verdade. Por isso que é importante que quando o nutricionista fala, você vai tomar esse tipo de suplemento, siga a orientação. Tome esse tipo de suplemento. Esse tipo de suplemento. Não vai comprar A, B, C, D, Z. Não precisa. Caraca, essa foi importante, hein? É. E tem muita loja de suplemento. Perto da minha casa, abriram umas três. Você quer ficar rico na vida? Abre uma loja de suplemento. Abre uma loja de suplemento. Ou um estacionamento. Ou um estacionamento também. Funciona. Ou um estacionamento com uma loja de suplemento dentro. De suplemento. E perto da academia. É o dobro. É incrível. Eu amei, gente. E aí você falou um ponto que acho que já dá também pra puxar, que é sobre rótulo, né? Rótulo. Que você falou muito do whey, de boa qualidade, né? Sim. A galera não deve ler muito rótulo, não, né? Do que compra. Não lê em rótulo. E é um mercado que tem muita fraude. Como que você foge dessas fraudes? A Anvisa, ela tem uma ferramenta gratuita no site delas. No site dela. No qual você pode consultar os suplementos que são validados. Que legal. E a ABNUTRE, que é a Associação Brasileira de Empresas de Produtos de Nutrição, ela também faz uma análise química em conjunto com a Vigilância Santária, Anvisa, né? Pra ter a validade desses produtos, tá? Olha só. Então, se vai comprar um suplemento, o melhor lugar é direto no site do fornecedor. Ah, tá. É o melhor local pra você comprar um suplemento. E eu duvido, e você talvez vá confirmar, que a galera passe por essas etapas, né? Uma boa parte. Ah, não. Não, né? Não, porque a gente tem sites que vendem com preços absurdos, e o Brasil não é pra amador. A fraude... Não, é verdade. É verdade. A fraude desse segmento, ela é quase que imperceptível. Gente do céu. Os caras, eles fazem, assim, uma cópia muito fidedigna. Eu trabalhei com uma menina na escola um tempão atrás, e uma vez ela falou que o namorado dela foi pro Paraguai. Uhum. E trouxe... Ele trouxe três potinhos na época. Eu lembro que era um pote preto, pequenininho. E a etiqueta do pote era vermelha, com vários X. Assim, X, 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 X. E era o... Qual que foi o negócio que você falou pra queimar gordura? Termogênico. 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 E aí eu lembro que eu, na época, não sabia nem o que era isso. Falei, nossa, fulana, mas você tá certa disso? Você acha... Não, porque o amigo dele toma, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Gente, ela entrou numa seara de ficar doente, estômago podre, febre, e assim, não conseguia levantar da cama. Até ela se convencer de que era o termogênico. Porque ela continuou tomando. Porque sabe, sei lá, Deus, o que tem lá dentro. Você não sabe. Comprou no Paraguai, gente. Sei lá, eu de quem. E acho que isso é importante falarmos também, que no Brasil temos marcas que são sérias, que são seguras, que você pode comprar. A gente não precisa só dar valor pros importados americanos. Gosto. Gosto da síndrome do... Como é? Vira-lata, que a gente fala, né? Que só quer comprar coisa fora. Só quer comprar coisa fora. Tem olhar de gente rica, mas é assalariado como nós. Exato. Investe uma nota e às vezes compra o produto que, inclusive, não é o melhor. Não, não é. Olha, Débora. Eu tô, assim, estarecido com as verdades que foram ditas neste episódio. E olha que só começamos, hein? Não, e é a pontinha do iceberg da nutrição esportiva, eu acho. Tem muita coisa dentro desse segmento, assim. É um universo fantástico. E você é a primeira pessoa que eu conheço, a primeira nutricionista esportiva que eu conheço, que realmente me abre os olhos num papo, assim, super informal do que realmente tem que ser feito, né? Porque é isso. Não tem mistério, não tem segredo. Busca um profissional. E é importante um profissional que respeite quem você é. Exato. Saiba reconhecer isso, né? Que olha pra você como humano. É fundamental isso. Que te ouça. Ótimo. Que te oriente. Que não se importe apenas com os engajamentos do dia a dia. Comercial, né? É, com comercial. Tem que ser humano. É importante comercial, sim. Todos nós trabalhamos, mas primeiramente temos que ser humanos. Nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de pessoas. Exato. Faz por favor só, vai. Claro. Dá um último puxão de orelha na galera. Fala pra eles procurarem um profissional, vai. Pessoal, por favor, aqui Débora Leite, Nutriciência Esportiva e Estética. Me procurem. Eu vou ajudar vocês da melhor forma possível dentro do tempo de vocês, com os recursos que vocês possuem no dia a dia de vocês. Então, tentem sair dessa bolha de pesquisas na internet, de redes sociais, de influencers. Se vocês acordam de manhã e abrem as redes sociais e tem alguém que já te traz ali um sentimento de tristeza por você não estar fazendo o mesmo, não siga essa pessoa. Você é a melhor pessoa que exista. Se acolha. Se acolha e me procure que nós vamos conseguir aí atingir um resultado bem bacana. Parabéns. Obrigado, viu? Obrigado por ter participado. Obrigado. Por ter topado, por ter trazido tanto conhecimento e por abrir os ouvidos e os olhos de quem está com a gente. Porque, de fato, é isso que a pessoa... Acho que as pessoas precisam mais disso. De pessoas humanas, como você mesma trouxe. Agradeço o convite. Foi um prazer, Nena Rava, estar com vocês hoje. Gostei bastante do bate-papo. Espero ter sido contribuição aí na alimentação e na nutrição de uma forma descomplicada no dia a dia de cada um. Com certeza. E se você gostou deste episódio do Polêmicas na Cozinha, uma dica super importante, além de buscar os profissionais responsáveis por tudo que há de mais importante na nutrição, vai no site de Receitas Nestlé. Lá a gente tem diversas opções de receitas proteicas e também livros digitais especiais nesse assunto. Assim você baixa gratuitamente e tem receitinhas deliciosas para fazer na sua casa. O Polêmicas na Cozinha foi apresentado por mim, Luke, gerente, comunicação e culinarista de Receitas Nestlé, gravado, editado, produzido, dirigido no multiverso da JRG Comunicação. A gente está no Spotify e no YouTube. Escolhe o que você preferir e venha ouvir polêmicas com a gente. Um grande beijo e até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí